É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Pai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai, treme o bumbum Autenticamente falando, o pirito Mas tá tipo com o lavazinho É a flauta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinha excelente Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam 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 Vai mexer o bumbum tam tam Vai treco o bumbum tam tam Autenticamente falando, o que aí porra? Mas tá tipo com o Vavazinho Vavazinho Já é, tiaj Já é, tiaj Já é, tiaj Já é, tiaj